A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na manhã desta quarta-feira os dados em relação a dengue em 2017. Segundo o secretário municipal responsável pela pasta, no ano passado, o município registrou o menor número de notificação nos últimos 10 anos. É uma conquista de toda a comunidade, todo sorriso, nós registramos aí um índice de 90.2 em redução de casos frente ao ano anterior e também, como foi dito aqui anteriormente, nos últimos 10 anos nós temos aí o índice reduzido. Nós entramos em 2017 com o chamamento de profissionais, onde nós chamamos 50 profissionais de combate à dengue. Desse incremento nós já vimos os resultados logo de início, onde nós tivemos mais ações conjuntas e mais participação. Então eu vejo sim que é um grande ganho para nós esse resultado adquirido aí no longo de 2017. O secretário explica que a prevenção é o melhor caminho, tanto para a saúde quanto para os cofres do executivo. Dentro da legislação, se a gente pega qual é a primeira, os primeiros princípios, promoção, prevenção e proteção. Ou seja, sempre o cuidado de não vir a doença, não deixarem a doença estar lá, ela sempre vai sair muito mais em conta e menos maléfica a pessoa. Para que a situação se mantenha desta forma ou que melhore em 2018, o secretário pede para que as pessoas continuem cuidando dos seus quintais e terrenos baldios. A comunidade não pode deixar de fazer a sua inspeção local. A Secretaria de Saúde, dentro da sua rede, não pode descuidar do seu processo de filtro, analisar o que está chegando para ele e fazer as notificações que é compulsória. Então é obrigatório, tem que fazer. Chegou, suspeita, faz.